Um joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Tudo, 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 tudo o que você quer ouvir Toca primeiro aqui I don't think I'm ready I don't think I'm ready I don't think I'm ready A melhor música do momento Candidável, gosto musical de primeira qualidade A gente toca o que você quer ouvir Pensou em músicas? Então, pensou Heliópolis FM Oitenta e sete vírgula cinco Aqui toca o que você gosta Salve, galera! Chegou o projeto Câmara e Ação Noelipa É isso mesmo! O projeto está acontecendo no CCA Heliópolis De segunda a sexta-feira, das dezoito às vinte e uma horas Na rua Coronel Silva Castro, número cinquenta e oito Heliópolis Os alunos entre quinze e vinte anos Aprendem a roteirizar, direcionar, produzir, atuar, filmar, fotografar E ainda editar seu próprio vídeo e áudio Com os melhores equipamentos da área Para maiores informações Entre em contato pelo telefone Dois dois sete dois zero um quarenta E converse com o setor de comunicação da Unas Realização, Unas, Promac, Prefeitura de São Paulo Patrocínio, Empresa Guarde Aqui Aqui é onde todo mundo guarda Atenção, San Caetano e região Que sucesso, mamamia Do Circo Cronos O público bateu a palma de pé Um espectáculo fascinante Como San Caetano nunca viu Hoje tem espectáculo às vinte horas O maior gorila do mundo King Kong, onze metros de altura De Las Vegas, magia e ilusionismo Transforme, de terça a sexta Às vinte horas Sábado, domingo Às dezessay, dezoito e vinte horas Avenida Goiás, frente ao Açaí Hoje, às vinte horas Tem espectáculo Circo Cronos Encantado Sabia que agora tem YouTube incluso No Presão Mensal da Claro? É só dar o play a qualquer hora Em qualquer lugar Tutorial de maquiagem? Dá o play e vai que vai Praias incríveis? Dá o play e vai curtir Lanças do futebol? Dá o play pra vibrar Só quem tem presão desce pro play O Presão Mensal da Claro Tem doze giga WhatsApp ilimitado com videochamadas Ligações ilimitadas pra todo o Brasil E agora também tem YouTube incluso E tudo isso com o Claro 5G+. Dá o play com o Presão Dudu Yoga Modas Dudu Yoga Modas Vem conhecer a maior e melhor loja de modas da região Roupas femininas, masculina e infantil Roupas para toda a família Aqui na Dudu Yoga Já começou o Black Friday Vestidos, bores, biquínis, maiôs, calças, bermudas, camisetas, jeans e muito mais Venha correndo nos fazer uma visita Na Rua Taboatá Número duzentos e noventa e um em São João Clímaco Siga-nos no Instagram E veja as nossas roupas e promoções Dudu Underline Olga Underline Modas Aguardamos por você em nossa loja física Rua Taboatá Número duzentos e noventa e um em São João Clímaco Aqui você já prova e compra a sua roupa Informações pelo WhatsApp Onze nove treze trinta e quatro Trinta e nove cinquenta e dois Olá pessoal Vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura Com Desenvolvimento da Comunidade Vem realizando diversas atividades de incentivo à leitura e cultura Com oficinas de balé, musicalização, teatro e contação de história Para todas as idades e gratuitamente? Quer saber mais sobre esse projeto incrível que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone WhatsApp Onze nove treze trinta e cinco meia zero dois sete Onze nove treze trinta e cinco meia zero dois sete Biblioteca Comunitária de Heliópolis, Unas Realização Unas Apoio Laboratório Lavoisier e Hospital Cristóvão da Gama Está cansado de pagar aluguel? Construa o seu futuro com a MRV Temos uma novidade especial para você Assinando o contrato agora em novembro e dezembro Você paga a primeira parcela só em março do ano que vem Promoção como essa? Só a MRV tem para você E ainda tem mais Você pode receber um bônus especial no seu FGTS O empreendimento Terraço Ipiranga Fica localizado na Vila Carioca Aguardamos você Condições especiais válidas por tempo limitada Consulte-nos agora mesmo Entre em contato com o consultor de vendas, o Marcelo E tire todas as suas dúvidas WhatsApp onze nove meia três três meia Nove sete nove meia Onze nove meia três três meia Nove sete nove meia E realize o sonho da casa própria MRV Construindo mais que imóveis Construindo histórias Oitenta e sete vírgula cinco Aqui toca o que você gosta Restaurante Feijão de Corda São João Clívaco Lá você encontra a melhor culinária nordestina Baião de dois acompanhado de carne com mandioca Todas as quartas e sábados Aquela deliciosa feijoada Temos espaço Kids para as crianças brincarem Música ao vivo Todos os sábados a partir das vinte horas Faça sua confraternização conosco Informações em reserva pelo telefone Dois dois meia quatro Dezessete e trinta e sete Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Localizado na estrada de São João Clímaco Número quatrocentos e setenta e um Em São João Clímaco Olá pessoal Vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura Com desenvolvimento da comunidade Vem realizando diversas atividades de incentivo A leitura e cultura Com oficinas de balé, musicalização, teatro E contação de história Para todas as idades e gratuitamente Quer saber mais sobre esse projeto incrível Que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone e whatsapp Onze nove treze trinta e cinco Meia zero dois sete Onze nove treze trinta e cinco Meia zero dois sete Biblioteca comunitária de Heliópolis Unas Realização Unas Apoio Laboratório Lavosier E o Hospital Cristóvão da Gama Sabia que agora tem YouTube incluso No prézão mensal da Claro? É só dar o play a qualquer hora Em qualquer lugar Tutorial de maquiagem? Dá o play e vai que vai Praias incríveis? Dá o play e vai curtir Lanças do futebol? Dá o play pra vibrar Só quem tem prézão desce pro play O prézão mensal da Claro tem doze giga Whatsapp ilimitado com videochamadas Ligações ilimitadas pra todo o Brasil E agora também tem YouTube incluso E tudo isso com o Claro 5G mais Dá o play com prézão Dudu Yoga Modas Dudu Yoga Modas Vem conhecer a maior e melhor loja de modas da região Roupas femininas, masculina e infantil Roupas para toda a família Aqui na Dudu Yoga já começou o Black Friday Vestidos, bóris, biquínis, maiôs, calças, bermudas, camisetas, jeans e muito mais Venha correndo nos fazer uma visita Na rua Taboatá número 291 em São João Clímaco Siga-nos no Instagram e veja as nossas roupas e promoções Dudu Underline Olga Underline Modas Aguardamos por você em nossa loja física Rua Taboatá número 291 em São João Clímaco Aqui você já prova e compra a sua roupa Informações pelo WhatsApp 11 9 13 34 39 52 Olá pessoal Vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura Com Desenvolvimento da Comunidade Vem realizando diversas atividades de incentivo à leitura e cultura Com oficinas de balé, musicalização, teatro e contação de história Para todas as idades e gratuitamente? Quer saber mais sobre esse projeto incrível que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone WhatsApp 11 9 13 35 6027 11 9 13 35 6027 Biblioteca Comunitária de Heliópolis, Unas Realização Unas, Apoio Laboratório Lavosier e Hospital Cristóvão da Gama Está cansado de pagar aluguel? Construa o seu futuro com a MRV Temos uma novidade especial para você Assinando o contrato agora em novembro e dezembro Você paga a primeira parcela só em março do ano que vem Promoção como essa? Só a MRV tem para você E ainda tem mais Você pode receber um bônus especial no seu FGTS O empreendimento Terraço Ipiranga Fica localizado na Vila Carioca Aguardamos você Condições especiais válidas por tempo limitada Consulte-nos agora mesmo Entre em contato com o consultor de vendas, o Marcelo E tire todas as suas dúvidas WhatsApp 11 9 6 3 3 6 9 7 9 6 11 9 6 3 3 6 9 7 9 6 E realize o sonho da casa própria MRV Construindo mais que móveis Construindo histórias Oitenta e sete vírgula cinco Aqui toca o que você gosta Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Lá você encontra a melhor culinária nordestina Baião de dois acompanhado de carne com mandioca Todas as quartas e sábados Aquela deliciosa feijoada Temos espaço Kids para as crianças brincarem Música ao vivo Todos os sábados a partir das vinte horas Faça sua confraternização conosco Informações em reserva pelo telefone 2264-1737 Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Localizado na estrada de São João Clímaco Número 471 em São João Clímaco Olá pessoal Vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura Com desenvolvimento da comunidade Vem realizando diversas atividades de incentivo A leitura e cultura Com oficinas de balé, musicalização, teatro E contação de história Para todas as idades e gratuitamente? Quer saber mais sobre esse projeto incrível que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone WhatsApp 11913356027 11913356027 Biblioteca comunitária de Heliópolis, Unas Realização, Unas Apoio, Laboratório Lavosier e Hospital Cristóvão da Gama A partir de agora Mais uma programação com a marca e a qualidade da Rádio Heliópolis Rádio Heliópolis FM É, programa Alô Pessoas Agora 3 horas e 14 minutos Já estou aqui ao vivo Eu, Cássio Gama Até às 5 da tarde com você Aqui na Melhor, na Rádio Comunitária Heliópolis FM 87,5 Aproveitar para te convidar Para participar da nossa programação Vai lá no WhatsApp E manda, né, seu alô 1122721077 Muito prazer, né Bem-vindo aqui à nossa programação Com licença aí na sua residência Estou chegando aí na sua residência Onde você está ouvindo aí Conta pra gente de onde você está ouvindo a gente Você está pelo site Você está pelo aplicativo Você está pelo 87,5 E onde você está nesse sábado Dia 2 de dezembro de 2023 15 horas e 14 minutos Estamos ao vivo e a cores aqui Você pode participar também Lá na live Procura a gente lá no Alô Pessoas Alô Pessoas Vai lá direto na live No Facebook Procura lá no Facebook Alô Pessoas E participa da nossa programação Estamos ao vivo e a cores aqui Pra você hoje Com samba, pagode Aquele pagodinho gostoso Que eu sei que você gosta Então participa Não deixe de participar Manda lá o seu alô Na nossa live Vai lá, procura Alô Pessoas Lá no Facebook Ou também no alô.pessoas No Instagram Se você quiser participar Da nossa programação É heliopolisfm.com.br Vai lá no nosso site Você consegue ouvir De qualquer lugar do mundo Ou também baixa O nosso aplicativo na Play Está aqui por perto Perto da Rua da Mina Central Perto do prédio da Unas Acessa lá Ouça pelo 87,5 Lá do seu rádio Só sintonizar 87.5 FM É a Rádio Comunitária É o prefixo da Rádio Comunitária Então você consegue Ouvir aí De onde você estiver É o programa Alô Pessoas Sábado e domingo Das 15 horas Até as 17 Das 3 às 5 da tarde A gente está Todo fim de semana aqui Trazendo música Papo Maneiro E a sua participação Eu, Cássio Gama Estou lá nas redes sociais Cássio Gama Off E também a minha parceira Roliveira Que também participa aqui Com a gente No programa É a minha parceira De programação Que é Arro.a.oliveira Segue lá também O nosso O Insta do programa Alô.pessoas E também da rádio Rádio Heliópolis Oficial Curte, comenta Compartilha Manda no grupo Da família aí Que é tudo de bom Que é tudo maravilhoso Aí nesse sabadão 2 de dezembro de 2023 Já sabe onde vai passar o Natal Já está planejando aí As festas De final de ano Conta pra gente O que você está fazendo Já está aí Pensando, né Se vai pra praia Se vai dividir aquela casa Com os amigos Que fazem todo ano Com a família Vem aquela tia de longe Vem aqueles parentes Mais distantes É o momento de viajar Todo mundo curtindo aí O dezembrão, né Dezembro Já está perto aí Mas só tem alguns dias Pra 2024 E você já se planejou Pro próximo ano Então a gente no último Quem participou Das nossas redes sociais A gente fez uma live Sobre Trouxe uma mensagem Semana passada A gente teve um problema Aqui com a energia elétrica Por isso Não teve a programação No domingo passado No fim de semana passado Então teve um problema Com a Enio Quem está passando Quem mora aqui em São Paulo Sabe que tem alguns problemas Com a Enio De falta de energia elétrica Então a gente não veio Pra programação Mas estávamos lá no Instagram Então se você quiser Ver a live Procura lá Arroba Cássio Gama Off A gente fez uma live Eu, a Roliveira Aline Curte E o Marcelo Menezes O contador E a Aline a psicóloga Sobre Eu sou Eu sou a força da mudança Em 2024 Então depende de mim Um feliz 2024 Ele só vai ser feliz Ele só vai ser feliz Se eu for feliz Primeiro comigo Depois As outras coisas Então a gente falou Sobre planejamento Sobre autorresponsabilidade Então é uma live Bem legal Uma live lá De um pouco mais De uma hora Então vale a pena Você conferir Vai lá Curte Comenta Ficou gravado Ficou gravado lá E todas as nossas Programações também Ficam gravadas lá No nosso YouTube Nas plataformas No Facebook Então você pode participar Então não deixa De ver essa live lá Foi uma live De encerramento Aí né Os meninos vão Dar uma pausa Agora Aline Agradecer imensamente Aline Ela nos despediu Então ela nos deixou Aqui para seguir Outros projetos Ela falou comigo Falou que tinha Outros projetos Então foram 11 encontros Com a nossa psicóloga Aline Curte Que falou sobre saúde mental Está tudo lá Nas nossas redes sociais Então na live Ela se despediu Vamos procurar um momento Para dar uma passada Para despedir os ouvintes Pelo canal da rádio Vamos combinar isso daí Mas a Aline Ela acabou ali Ela vai seguir Com outros projetos Então o Domingo Terapia Teve o último encontro No domingo passado Então a gente finalizou Ali com uma mensagem Muito bacana Sobre motivacional Para você começar Um ano de 2024 Legal né Aquele 2024 100% Então vale Vale a pena conferir Vai lá Alô.pessoas Ou também Arroba Cassio Gama Off Ou rádio Heliópolis Oficial Sabadão agora 15 horas e 19 minutos Vamos ouvir Um pagode Então é ele Ele que vem aqui Tocando o menino Eu mereço Você também Todos nós Mumuzinho Com eu mereço Ser feliz Ao vivo e a cores Salve salve a todos Vocês tão lindo O dia tava tão lindo Fiz uma selfie Sorrindo Botei na estante Só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu Melhor presente E a vida Melhor que a vida Não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Mas volta pra mim Não pode faltar tempo pra felicidade Um beijo pra amanhã Que pode ficar tarde Tempo não vai chorar no bloco da saudade Joga a mão pronta Agora, agora, agora Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta em tis Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta em tis Eu mereço ser feliz Joga a mãozinha Bate na mão Manda a mão Que bonito, que bonito O dia tava tão lindo Fiz o Marcelo sorrindo Botei na estante Só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu Melhor presente A vida Melhor que a vida Não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda Não pode faltar tempo pra felicidade Um beijo pra amanhã Que pode ficar tarde Acorda Acorda Depois dá pra chorar No bloco da saudade Acorda Vamos cantar Vem Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta em tis Eu mereço ser feliz Todos nós merecemos a felicidade Bate no peito Grita bem alto Quem merece ser feliz Levante a mão aí Eu mereço ser feliz Mais uma vez Mais uma vez Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Quenta em tis Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Eu mereço ser feliz Sim Eu mereço ser feliz Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Toma Vamos embora Vamos embora Vamos embora Você está ouvindo Alô Pessoas Tá difícil, essa mulher não quer o compromisso Chega sexta-feira, quer arrumar o xixo Está andando só na contramão Melhor a gente já parar com isso Você não quer o compromisso Já não aguento mais essa situação Mas que mulher, que mulher é essa Que nem quer saber Que mulher é essa, difícil de entender Eu casei com a madrugada Só fico na batucada Ela nem quer saber Mas que mulher é essa Que nem quer saber Que mulher é essa, difícil de entender Eu casei com a madrugada Só fico na batucada Ela nem quer saber Aí mulher, chegou sexta-feira, esquece, sem justiço, ninguém é dona de ninguém, a madrugada é isso, vem assim, vai! Tá difícil, essa mulher não quer o compromisso, chega sexta-feira, quer arrumar o justiço, você tá andando só na contramão. É melhor a gente já parar com isso, com você não tenho compromisso, já não aguento mais essa situação, mas que mulher é essa, que mulher é essa que nem quer saber? Eu casei com a madrugada, sofri com uma batucada, ela nem quer saber, que mulher é essa difícil de entender? Eu casei com a madrugada, sofri com uma batucada, ela nem quer saber, mas que mulher é essa que nem quer saber, que mulher é essa difícil de entender? Eu casei com a madrugada, sofri com uma batucada, ela nem quer saber, mas que mulher é essa, que mulher é essa? Eu casei com a madrugada, sofri com uma batucada, ela nem quer saber, eu casei com a madrugada, sofri com uma batucada, Ela nem quer saber Eu quero ficar na droga Eu só fico na maturada E ela nem quer saber Você está ouvindo Alô Pessoas Alô Diz aí por que você Tá me ligando Com voz de quem chorou Tá chorando Não acho um pouco tarde Pra sentir saudade Ainda lembro bem Tudo que falou De vez em quando Esculpo o áudio Que você mandou Dizendo assim Eu vou seguir minha vida Não quero ficar amarrado Em ninguém Mas pra você Tá ligando Essa tal liberdade Não fez muito bem Parece que o jogo Virou, né? Te falei Mas você não botou fé Na fila anda, bebê Se até a uva passa Imagina você Parece que o jogo Virou, né? Te falei Mas você não botou fé Na fila anda, bebê Se até a uva passa Imagina você Se até a uva passa Se até a uva passa Imagina você Alô Diz aí por que você Tá me ligando Com voz de quem chorou Tá chorando Não acho Não acho Não acho Tarde Pra sentir Saudade Ainda Lembro bem Tudo que falou De vez em quando Escuto o áudio Que você Mandou Dizendo assim Eu vou seguir minha vida Não quero ficar amarrado Em ninguém Mas pra você Tá ligando Essa tal liberdade Não fez muito bem Parece que o jogo Virou, né? Te falei Mas você não botou fé Na fila anda, bebê Se até a uva passa Imagina você Parece que o jogo Virou, né? Te falei Mas você não botou fé Na fila anda, bebê Se até a uva passa Imagina você Se até a uva passa Imagina você Parece que o jogo Virou, né? Te falei Mas você não botou fé Na fila anda, bebê Se até a uva passa Imagina você Se até a uva passa Imagina você Se até a lua passa Imagina você Você está ouvindo Alô, pessoas Oitenta e sete Ponto Oitenta e sete Vírgula cinco FM Rádio Heliópolis Isso é batucada Dona Clara Gente Mais uma vez Você chega e me vira a cabeça Com esse seu olhar É feitiço O que é isso? O que é isso? A coisa louca Do cheiro que faz Com o cabelo Pra sensualizar É malícia Delícia Delícia Lindo horizonte Eu baquei De norte a sul Pra te encontrar É de ler E se apaixonar Resumindo Amanhã Sendo cada vez Mais fã Do teu calor Amar você Eu vou que vou Me leva que eu vou Pra sempre te dar Meu calor Sou fã declarada Desse teu sabor Começa no pino Atenção é desejo O que é que tem Nesse beijo Me leva que eu vou Pra sempre te dar Meu calor Sou fã declarada Desse teu sabor Começa no pino Atenção O que é que tem Nesse beijo Mais uma vez Você chega e me vira a cabeça Com esse seu olhar É vestiço Que isso A coisa louca É teu cheiro Que faz com o cabelo Pra sensualizar É malícia Delícia Delícia Lindo horizonte Eu baquei De norte a sul Pra te encontrar É de ler Se apaixonar Resumindo amanhã Juntos cada vez mais fã Do teu calor Amar você Eu vou que vou Me leva que eu vou A linda de voz Sou fã declarada Desse teu sabor Começa no clima O que é que tem Nesse beijo Mais uma vez Me leva que eu vou Pra sempre te dar Meu calor Sou fã declarada Desse teu sabor Começa no clima O que é que tem Nesse beijo Mais uma vez Você chega e me vira a cabeça Com esse seu olhar É vestiço Que isso 87.5 Alô, pessoal Você está ouvindo Alô, pessoas E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto